Olá, hoje continuamos com a introdução à geografia do turismo, falando um pouco sobre as características gerais dessa parte da ciência geográfica que emergiu de maneira mais importante a partir dos anos 60, tanto fora quanto dentro do Brasil. Nesse quadro, histórico parcial dos trabalhos geográficos sobre o turismo fora do Brasil, entre 1905 e 1990, da professora Adir Rodrigues, esse quadro está inserido no trabalho do professor Galvão Filho, de 2005. Eu gostaria de destacar aqui desse quadro, que é um histórico parcial dos trabalhos geográficos sobre o turismo fora do Brasil, entre 1905 e 1990, que a professora Adir afirma que o uso da expressão geografia do turismo foi feito pela primeira vez em 1905 por Stradner. Não consta o título desse trabalho na informação. Agora, percebemos que os primeiros trabalhos levantados pela professora Adir fora do Brasil sobre o fenômeno turístico abordado pela geografia são da década de 60 e da década de 70. E esses estudos enfatizavam uma análise da distribuição geográfica dos lugares turísticos, muitos deles baseados em modelos analíticos, locacionais e relacionais, como aqueles de Kristaller, Van Thunen, Van Thunen e Weber. Interessante notar aqui o trabalho de François Cribier, Variações do Consumo de Farinha e Imigração Turística de Verão na França. Outro estudo do próprio Kristaller, em 1963, Algumas considerações sobre as localizações turísticas na Europa. O estudo de Iokeno, de 68, sobre a localização da indústria turística, aplicando um modelo de análise von Thunen e Max Weber. E o trabalho de Jean-Marie Miozek, de 77, que propunha aí um modelo de espaço geográfico. Já a partir dos anos 80, já no final de 79, um estudo de Ikemi Remy Canafu, a Organização do Território na Economia Liberal, o exemplo das estações integradas de esportes de inverno nos Alpes franceses, representa aí as tendências da chamada geografia crítica. Esse período de estudos entre os anos 80 e 90, fora do Brasil, levantados pela professora Adir Rodrigues, se caracterizam por estudos de geografia cultural e econômica, como análises das características materiais e simbólicas dos lugares, e análises críticas de natureza econômica e ambiental, já aí no final dos anos 80 e início dos anos 90, com o início do ecoturismo. Nós temos como exemplos o trabalho de Douglas Pierce, sobre o espaço turístico da grande cidade, alguns elementos de síntese e aplicação nessa cidade da Nova Zelândia, a Christchurch, o trabalho de Magda Muscarat, os espaços do turismo, que, segundo a análise do professor Galvão, estuda a imagem turística e a percepção do espaço de consumo do turista. Não consta o título do trabalho de Jandie Urban, de 83, mas um estudo que, segundo o professor Galvão, analisa folhetos turísticos na Tunísia, explorando elementos icônicos e o discurso, o estudo de Juan Eugênio Sanchez, por uma geografia do turismo do litoral, de 1985, que apresenta uma proposta metodológica para o estudo do turismo do litoral, fundamentado em princípios marxistas, o trabalho de Alberto Luiz Gomes, em 1988, uma aproximação histórica ao estudo da geografia do ósseo, segundo o professor Galvão, é um extenso inventário sobre a produção da geografia do turismo, e o estudo que eu comentei, de 1990, de Elizabeth Buu, o ecoturismo, os potenciais e as armadilhas dessa segmentação turística, e segundo a análise feita por Galvão, na verdade por Adir Rodrigues, que elaborou esses estudos, destaca-se uma preocupação mais recente gerada por a onda ecológica, a partir dos anos 70, com todos os movimentos ecológico-ambientais, a partir da primeira conferência de Estocolmo em 72, de meio ambiente, e assim por diante. É interessante notar aqui nessa figura, 17, o turismo no espaço veneziano, do livro de Losato Giotar, Geografia do Turismo, do espaço visitado ao espaço consumido, publicado em 88, a gente percebe aqui todo o município de Veneza, nesse polígono maior que contempla todas as hachuras, é o polígono que corresponde ao município de Veneza, esse pequena parte que parece aqui um peixe virado de boca para cima, é o centro histórico, a Veneza, que nós conhecemos no imaginário, o conjunto de ilhas que foram ali ligadas por pontes e aterros que formam o centro histórico de Veneza, vejam que a hachura corresponde ao espaço turístico. O município de Veneza não é só turístico, mas a gente percebe que outras partes do município de Veneza também aparecem com a máxima representação, aqui a parte do Lido, a parte litorânea, no bar Adriático do município de Veneza. E outras áreas do município de Veneza, que incluem a agricultura, a hidrocultura, espaços da indústria, urbanização periférica fora desses centros turísticos, urbanos turísticos, e também essas áreas de bancos de areia que fazem parte da Laguna de Veneza. Aqui uma tentativa do Losato Giotar de identificar a distribuição dos espaços turísticos do município de Veneza, notadamente em seu centro histórico e também no Lido, que é a parte litorânea de aproveitamento das praias na temporada de verão, ali no município de Veneza, na região do Vêneto. Aqui já é um histórico parcial dos trabalhos geográficos sobre o turismo no Brasil, entre 1976 e 1985, também levantado pela professora Adir Rodrigues e apresentados pelo professor Galvão Filho. Então aqui nós podemos notar, aqui nesse quadro da professora Adir, que existem os estudos a partir da década de 70, em 76, um estudo sobre o turismo interno no Brasil, apresentado pelo professor Kleber Assis, pelo Kleber Assis, um estudo do Jürgen Langenbuch, em 76 também, uma apuração e análise do movimento turístico de áreas receptoras a partir de dados de contagem de áreas de veículos, o estudo de Evandro Barbieri, em 79, sobre o fato climático nos sistemas territoriais de recriação, o estudo de Maria Dolores Bus, de 1981, propondo uma classificação ambiental do sul-catarinense para fins turísticos e um estudo de 87, de Maria Hilde Góes, sobre o potencial turístico do litoral alagoano. O que nós podemos identificar a partir da análise do professor Galvão é que esse período de 1970 a 1980, de estudos geográficos sobre o turismo no Brasil, eram muitos estudos aplicados ao desenvolvimento turístico pragmáticos, como análise dos fluxos populacionais do litoral paulista, a influência do turismo, do clima no turismo, na recriação no litoral do Rio de Janeiro, classificação de ambientes favoráveis ao turismo e uma cartografia de áreas potenciais turísticas e de planejamento, como elaborados aqui pela professora Góes. Já os estudos a partir de então, nos anos 80, anotadamente, esses são estudos de 70 e 80, mas nos anos 80 também se identificam alguns estudos de análise de custos ambientais de segundas residências, como o trabalho de Seabra em 79, uma dissertação de mestrado apresentada no Departamento de Geografia da USP, que analisa o custo ambiental da segunda residência. A professora Adir destaca que Eldete Seabra já havia escrito um artigo onde o lazer é enfocado como mercadoria. Estudos também sobre segregação espacial associada também à segunda residência, como o estudo de Cleusa Skrofenecker, de 83, uma proposição de uma tipologia turística de um modelo de avaliação qualitativa do espaço turístico, e o estudo da própria professora Adir Rodrigues, de 85, uma tese de doutorado também apresentada no Departamento de Geografia da USP, um estudo de caso que procura avaliar o impacto do turismo na comunidade local de Águas de São Pedro, uma estância paulista. Seguindo ainda com o texto da... com as informações fornecidas pela professora Adir Rodrigues, no artigo Geografia e Turismo, notas introdutórias apresentadas na revista do Departamento de Geografia da USP em 2011, a professora cita que foi introduzida uma disciplina de pós-graduação no Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Letras e Ciências Humanas da USP, sobre o título Turismo como Fenômeno Espacial, como Fenômeno Social e seu papel na organização do espaço em 87, que tinha alguns objetivos, algumas preocupações, entre elas a avaliação do impacto ambiental do fenômeno turístico, concebendo o meio ambiente e seu sentido amplo, resultante da integração sociedade e natureza, ou avaliações de custo-benefício da implantação do equipamento turístico em sentido restrito, ou de grandes projetos turísticos responsáveis por um significativo impacto ambiental, tanto em nível físico como social, estudos sobre o papel do Estado em suas várias esferas no sentido de incentivar e subsidiar projetos e de legislar sobre as chamadas áreas de interesse turístico, visando a proteção do meio ambiente, no que entra em choque, em contradição com as classes empresariais, resultando numa inoperância desse papel do Estado, são conclusões da professora Adir, o papel dos meios de comunicação de massa na criação e comercialização do produto turístico, expresso por imagens estereotipadas, consumidas sem criticismo, sob um processo de mimetismo coletivo. Nos anos seguintes, foi introduzido também no Departamento de Geografia da USP, no curso de graduação de Geografia, uma disciplina de Geografia do Turismo. Nós podemos fazer uma síntese geral para essa primeira apresentação, para essa apresentação inicial voltada para a introdução da Geografia do Turismo, partindo do conceito geral, de um conceito geral de Geografia, que seria a descrição e análise da variação espacial de fenômenos físicos, biológicos e humanos, da distribuição espacial e dessa variação espacial dos fenômenos físicos, biológicos e humanos no qual se enquadra o turismo. Então é importante que nós conseguimos, a partir da Geografia, analisar aspectos socioespaciais do turismo, aquelas questões sociais derivadas do turismo que conseguem ser reveladas por uma abordagem espacial como a da Geografia, considerando que o espaço é a matéria primeira do turismo. Interessante notar que muitos estudos enfatizam a distribuição espacial do fenômeno, como os fixos, as localizações dos centros de origem, os centros de recepção de turistas, as áreas de passagem, as quantidades de fluxo, de origem e destino, as características desses destinos e desses lugares e mistores de turista, onde estão e suas relações, e também, de forma bastante interessante, uma análise do processo de turistificação, de produção turística do espaço, tanto a transformação material quanto a transformação social dos lugares, ou seja, aquela produção de formas e funções espaciais que são próprias do turismo, como os equipamentos que o caracterizam, e também uma produção turística do espaço com base nas transformações das relações sociais, notadamente naquelas relações do mundo do trabalho que afeta a atividade. O turismo é uma prática cultural, uma prática social, de origem aristocrática, que se difundiu ao longo do século XIX, do século XX, se tornou uma prática mundial de todas as classes sociais, de deslocamento do seu local habitual, para um local motivado por algum, por algo que chame a atenção desses indivíduos, seja natural ou seja cultural. Mas, para que o viajante, o turista, possa fazer esse deslocamento fora do seu lugar habitual, ele precisa de toda uma economia, que é a economia do turismo, a economia dos transportes, dos alojamentos, dos serviços de alimentação, de cultura e lazer, que são necessários para que o turista possa realizar a sua viagem. Eu gostaria de sugerir aí, indicar a leitura do, a evolução do contexto, do conceito do turismo, do Rodrigo Tadini, que é o capítulo 6 desse livro Fundamentos do Turismo, também uma parte aqui da dissertação do mestrado de Meliani, sobre a geografia do turismo, uma parte dela dentro da tese doutorado, e esse texto que eu enfatizei aí da professora Adir, Geografia e Turismo, Notas Introdutórias, publicado na revista do Departamento de Geografia. Por fim, eu apresento as referências bibliográficas, que eu vou deixar também na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.